Olá, cinéfilos! O pipoca especial Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban está de volta e agora nós estamos aqui no Cine Uniplex Avaré, nesse cenário lindo do espaço geek, para conversar com o público fã do bruxinho de Hogwarts. Eu tô aqui com a Luísa, Ana Laura, a Agatha e Ana Júlia e hoje é aniversário da Agatha. Qual o filme que você mais curte, Agatha, do Harry Potter? O meu filme que eu mais gosto é Prisioneiro de Azkaban. Que delícia, reestreia justo no seu aniversário, vai curtir muito, né? Sim, eu gostei muito e eu fiquei com medo de não poder vir nessa sessão, mas eu consegui. Ainda bem que tinha ingresso ainda. E você, qual que você gosta mais do Harry Potter? Prisioneiro de Azkaban também. E quantas vezes você já assistiu? Umas três, todos os filmes. Esse é quatro. É. E você, qual o personagem que você mais curte da saga do Harry Potter? Harry Potter. Ele. E você? Achei que o... Snape. Meninas, muito obrigada, bom filme pra vocês, feliz aniversário, aproveitem muito. Então, um beijo. Obrigada. Estou aqui com a Elissa, que é super fã do Harry Potter. Conta tudo pra gente. A Harry Potter foi o primeiro livro que eu li. Eu tinha oito anos quando eu ganhei de aniversário da minha tia, o primeiro. Acho que na época vendia na Avon. E desde então eu me apaixonei pela saga, pelos filmes. Eu li o primeiro livro, antes de começar a assistir aos filmes. E o único Harry Potter que eu consegui assistir no cinema foram os dois últimos, né? Que foi o Enigma do Príncipe e as Delicas da Morte, parte 1 e parte 2. Então, desde então, é a minha vida. Eu tenho a Varinha das Varinhas, eu tenho todos os livros. Da parte do Harry Potter, eu tenho o Inglês também, o que saiu agora, que é o Animais Fantásticos. Eu tenho o livro de como foi feito os bastidores do filme. Varinha das Varinhas, suporte de livro. Coxa, roupa. Elissa, então tá sendo uma emoção você vir ver esse filme aqui no cinema. Porque eles estão estreando todos os filmes, conforme vão fazendo 20 anos, né? Sim, e a minha primeira tatuagem com 18 anos foi do Harry Potter. Onde é a sua tatuagem? Eu tenho duas do Harry Potter. Eu tenho uma no ombro, que é Always, que é a fala do Severo Snape no segundo filme. Que tem a cena dele com o Dumbledore, falando sobre a Lily, que era mãe do Harry. E ele faz o patrono e aparece a Corsa, que era o patrono da Lily. E o Dumbledore pergunta, né? Depois de todo esse tempo, o Snape responde. Sempre. E aí, eu tenho tatuado sempre. E eu tenho na panturrilha as Helicas da Morte com a Morte. Gente, ela sabe tudo! E me conta uma coisa, você tem um filme predileto, um livro predileto do Harry Potter? Tenho. O meu filme predileto é O Prisioneiro de Azkaban, inclusive, porque a fotografia é uma das mais bonitas. E o meu livro preferido é A Ordem da Fênix. É o maior também dos livros e é o mais detalhado, na minha opinião, é o melhor. E eu sou professora de português. Então, Harry Potter, eu sempre uso como exemplo nas minhas aulas. Elissa, quer acrescentar mais alguma coisa aqui? Já que você é tão fã, manda um recado para os outros fãs do Harry Potter. Olha, leiam a obra. Vale muito a pena. Eu, como professora de literatura e língua portuguesa, sempre falo que a parte da leitura, ela enriquece não só o nosso vocabulário, mas ela também ajuda com a interpretação da nossa vida, a interpretação de texto. E se você é uma pessoa que quer começar a ler e procurar algo fácil, leia Harry Potter. É fácil, chama atenção e tem muitos elementos ali que, como é um livro infanto-juvenil, isso vai marcar para o resto da sua vida. E estou aqui eu. Feliz da vida! E que venham as outras reestreias. Que venham as outras. Obrigada, Elissa. Bom filme para você. Obrigada, obrigada. Estou aqui com a Eloísa, Ana Clara e Maria Tereza, que estão a caráter. Olha que linda! Você ama o Harry Potter, né? Está com a varinha. As três estão com a varinha, gente. Olha isso! Com a capa, com a casa que você pertence. Eu? A Grifinória. Grifinória? E você? Grifinória. E você? Lufa-lufa. Lufa-lufa. Ah, está dividido também, né? Vocês já assistiram todos os filmes do Harry Potter? Eu não. E esse que está passando hoje, que nós vamos ver aqui no cinema, vocês já viram? Eu vi o spoiler. Então, nós não vamos falar nada aqui. E você? Eu já. Mais ou menos, né? Até a metade. Você já viu todos? Todos os livros. Todos os livros? Qual o que você mais curte? Cálice de Fogo. É? E agora vai rever Prisioneiro de Azkaban? Sim. Qual é a sensação, a emoção, assim, de você rever um filme que você tanto gosta? Ah, é incrível você ver um filme que você já assistiu. Normalmente, quando você assiste várias vezes o mesmo filme, enjoa. Mas, para mim, assistir Prisioneiro de Azkaban é como se fosse estar assistindo pela primeira vez. A emoção é a mesma. E vocês? Eu acho legal, né? Porque eu nunca vi aí. Vai curtir bastante o filme? Eu acho que eu vou. E depois vai dar vontade de ver o resto, né? É. Uhum. E o livro, vocês têm vontade de ler? Gosto de livro. Não? Gosto de livro? Ah, tudo bem. Tá tudo certo, né? O que mais que você tem do Harry Potter? Além da capa e das varinhas? A chicol. É. Você tem mais coisa do Harry Potter? Eu tenho o... A capa e as varinhas. Lindas! Lindas as varinhas! Meninas, obrigada pela entrevista. Bom filme para vocês. Obrigada! Pipoca Especial Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban fica por aqui. Muito obrigada ao Espaço Geek Avaré e ao Cine Uniplex Avaré por nos cederem o espaço. Obrigada a você pela audiência. Um grande beijo e até o próximo. Tchau!